Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Estamos aqui começando mais uma live, tá bom? Não tive muito tempo de elaborar uma outra pintura, aí a gente vai terminar hoje aqui esse falso barrado, tá bom? Como é que tá todo mundo? Tá todo mundo bem? Estão me ouvindo bem? Estão vendo eu mexer bem? Como é que tá todo mundo? Transmissão tá chegando legal aí pra vocês. Estamos aqui mais em uma live, tá? Então vamos aqui falar com todo mundo, antes de começarmos a nossa live. Mas antes de mais nada, eu gostaria de incentivar a todos vocês a conhecerem o meu canal no Telegram, tá? Eu tenho um canal no Telegram. Vou deixar aqui o link do meu canal no Telegram, tá? Esse canal no Telegram, simplesmente eu coloco o link lá de riscos meus, do meu blog, de todas as coisas da arte. E às vezes eu coloco... e às vezes não. E toda vez eu coloco também o link das minhas lives. Então se você fizer parte do meu canal no Telegram, você não vai perder uma live, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui com a nossa amiga Camila, minha aluna. E aí Camila, tudo bom? Como é que tá as coisas? Tá tudo certo por aí? Vou falar com a nossa amiga Rosa Marques. Olá, Rosa. Leila Cristina. Olá, Leila. Marcela Rocha. Olá. Rafaela Lima. Tudo bem? Vamos agora falar com o Maria José Carvalho Lopes. Boa noite. Tudo bom? Manuela Dias. Tudo bom, Manuela? Como é que tá as coisas? Vamos falar aqui com a nossa amiga Ana Paula. Olá, Ana Paula. Tudo bem? Como é que está aquela gata sabida que você tem, né? Uma gatinha aí que estava vendo o meu vídeo. Como é que tá ela? Tá tudo certo? Clarice. Olá, Clarice. Tudo bom? Minha esposa vai participar hoje, pessoal, porque ela tá ocupada com... Com algumas coisas. Ainda não deu pra participar da última vez, tá? Mas ela vai participar hoje. Nossa amiga Maria da Glória Cruz Souza. Olá. Vilma Alves. Clarice. Maria Helena. Camila. Giselda. Olá, Giselda. Tudo bem? Nossa amiga Uruguai. Letícia Mascarenho. Ateliê Leti Pintura. Olá. Tudo bem? Minha esposa tá aqui e vai dar um alô pra vocês. Olá, pessoal. Boa noite. A semana passada eu senti fotos também de vocês. Não deu pra me participar, mas hoje tô aqui, tá certo? E obrigada aí por lembrar de mim. Um abraço pra vocês, tá? Então, nossa amiga Tereza Arte. Ana Paula. Kiara. Tá bem arteira, né? Eu lembro da Kiara. A gente mostrou um videozinho aqui da Kiara no canal. Então, Vera Lúcia. Deixa eu ver aqui. Elce Leia Rocha. Olá, Elce Leia Rocha. Tereza Artes. Então, é isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui com mais uma live, tá bom? Hoje a gente vai fazer aqui um falso barrado. Não tive muito tempo de criar outra coisa. Essa é a verdade. Não tive muito tempo pra criar outra coisa. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tinha esse pano de prato aqui que eu precisava... Porque eu vou vender, né? Eu vendo pano de copa, tá? Aí eu fiz essa pintura aqui, entendeu? Na verdade, essa pintura era só essa rosa aqui. Tem até essa rosa no canal. Só esse botão de rosa. Entendeu? Olha o que acontece. O que acontece é que essa pintura... Ela estava muito, assim, sem graça. A pintura é legal, tal. Eu gostei bastante desse botãozinho aqui de rosa azul. Mas estava, assim, sem graça. Porque só estava só o botãozinho, né? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma borboletinha aqui. Borboleta é ótimo, pessoal. Pra você dar uma animada na pintura, entendeu? Se você tem uma pintura que está meio desanimada... Então, põe uma borboleta. Você vai ver que vai dar uma melhorada boa. E borboleta é super simples de fazer. Aí eu coloquei essa borboleta. Coloquei um fundo. Que faltava um fundo. E aí eu coloquei essa rosa aqui, tá? Essa rosa eu pintei no último vídeo. Embora foi uma rosa amarela, tá? Então, é isso. Aí, como eu vendo os meus panos de copa... Entendeu? Aí eu quis tornar os meus panos de copa um pouquinho mais bonitos. Alguns que estavam meio sem graça. Aí eu acrescentei algumas coisas. Aí eu acrescentando as borboletas. Principalmente borboletas. Meus panos estão todos cheios de borboletas. A barboleta. Aí é isso. Aí o que a gente vai fazer hoje? Simplesmente a gente vai terminar esse barrado. Eu já iniciei a metade dele. Por quê? Porque esse lado aqui, pessoal, é a mesma coisa desse. Entendeu? Então, o que eu fizer aqui é só fazer do outro lado. Vai dar tudo certo. Só um segundo, pessoal. Oi, boa noite, Tereza. Eu também. Boa noite. Boa noite, Elcileia Rocha, Mar... Deixa eu ver aqui. Marineuza Lopes. Shirley, boa noite. Lenia... Deixa eu ver. Lenia, é isso. Fonseca. Lenia Fonseca. E Giselda. Maria Marlene. Maria Marlene. Luz de Almeida. Rosa Marlene. Gente, obrigada. Boa noite para vocês também. Um abraço forte, tá? Vou ver se na próxima vez ele deixa eu pintar. Ele hoje vai pintar sozinho, mas na próxima eu pinto. Tá certo? Vou tentar. Então... Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Vamos pintar. Tá bom? É um momento aí para a gente conversar um pouquinho, para a gente pintar um pouco, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, esse clareador. Finalmente eu encontrei clareador. Numa outra cidade, num outro estado, tá? É um estado pertinho aqui, Alagoas, né? Aí, é... Encontrei numa loja lá e comprei logo sete potinhos desses. Boa noite, Maria Socorro. Aí eu vou usar ele aqui, para a gente aplicar aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para eu poupar aqui um clareador, eu vou colocar só aqui, ó. Onde tem os riscos, tá? Que é justamente onde acontece aqui o... As transições. Mas geralmente eu não sou muito de poupar, não, sabe, pessoal? Não é para pintar. Eu vou lá e pinto, gasto mesmo. Então, vamos colocar aqui um clareador. Eu estou colocando esse clareador, pessoal, porque fica um pouco mais fácil pintar com ele, tá? Porque, assim, ele deixa a área onde a gente está pintando molhada. Entendeu? Aí a gente consegue fazer uns esfumes melhor. A Giselda está perguntando se esse risco já está no módulo. Giselda, esse risco eu acabei de colocar agora no grupo. No grupo dos alunos, alunos 10. Viu? Coloquei lá. Você pode pegar lá esse risco. A Clarice está dizendo... A Clarice está dizendo... Boa noite, senão. Você tem uma voz... Gente! A coisa... Eu não gosto da minha voz. Mas obrigada, Clarice. Eu não gosto. Mas obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Clarice. Clarice. A Clarice é do Paraná, né, Clarice? Acho que é do Paraná. Se não me falha a memória. É porque ela tem um sobrenome, assim, que eu não sei falar aqui, sabe? Ó. Como é isso? Clarice Smith. Olha... Clarice, depois você podia ensinar a gente a falar seu sobrenome lá no grupo. É, porque eu não sei falar. Manda um áudio. Já tenho dificuldade em falar algumas palavras. Manda um áudio, manda um áudio. Já tenho dificuldade em falar algumas palavras. E palavras, assim, mais complicadas, gente, eu não consigo falar, não, tá? Aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui a tinta. Pessoal, eu ia pintar isso aqui de amarelo, já imaginou? Essa parte daqui tem que ser rosa. Se eu esquecesse, ia ficar o falso barrado mais louco da internet. Uma parte a mãe, o outro o pai, como disse. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a cor rosa escura, tá? Eu vou pôr aqui o rosa escuro, tá? Um falso barradozinho, pessoal. Falso barrado é um negócio mais simplesinho, mais fácil de pintar, não é grande coisa, entendeu? Aqui, simplesmente, eu vou seguindo aqui, ó. Nessa região aqui, tá o concentrado aqui, o encoloclareador. Pessoal, encoloclareador também não é, assim, um obrigatório, entendeu? Eu já pintei muitas pinturas sem encoloclareador e nem gostava muito de encoloclareador. Embora eu já conheça há anos, mas nem sabe, tava nem aí pra ele. Coitado. Mas agora eu realmente ouvi que ele é muito legal, assim, pra gente esfumar, entendeu? Ele mantém a tinta um pouquinho molhada e tal. Enfim. A Maneuza Lopes disse, amém, Sandrinha. Na próxima, ele vai deixar. Se não deixar, nós vamos cobrar dele. Verdade. Na próxima, ele tem que deixar eu pintar, né, gente? Só quer pintar sozinho. Parece que ele fica penhado quando não pinta. Vou deixar ela pintar, pessoal, não deixar. E a Camila disse, eu também estou pintando, professor Marcos. Frutas na tigela. Olá, Camila! Que legal, Camila! Muito bom! É isso aí, quero ver depois, viu, Camila? Quando terminar, me manda lá no Telegram, no Telegram pessoal. E a Josefa está dizendo que está amando e a Clarice disse que ela é de João Viles. Sou de Catarina. Ah, Santa Catarina. Ah, tá certo. Catarinense. Ah, João Viles. Catarinense. Ah, entendi. Pensei que era do Paraná. Mas é encostado, né, Clarice? Pessoal, eu vou pegar aqui essa tinta, que é a tinta Rosa BB, tá? E aí vou bebezando aqui, pessoal. A Gisele está dizendo, gostei de ouvir o Marco mais animado hoje. É, estou animado, pessoal. Eu acho que é porque da outra vez que eu não estava, eu acho que ele ficou sem jantar. Aí ele estava daquele jeito. Quando ele não janta, ele fica pião. É, pessoal, naquele dia eu estava meio boro-cuchô. Mas hoje, sou um novo Marcos. Aí a Marley disse... Oi, Marley, Marley, tudo bom? Marley é animado. É, a Marley disse qual a medida desse pano, professor? Marley é animado. Vou medir agora, Marley, para você. Eu não lembro de cabeça. Mas nada como uma régua aqui para não ajudar a gente. Opa, está tudo caindo aqui, o terremoto. Vamos lá. Esse pano... Deixa eu ver. 43 de comprimento... Não, de largura. 43 de largura por... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui... 50... 43 por 89 de... De... De comprimento. 43 de largura por 89 de comprimento, mais ou menos. Aí, redonda para 90. A Cristina ficou... A Leila e a Cristina ficam rindo. A Camila está dizendo que... Mando sim para o professor Marcos, só depois que eu terminar tudo. E a Marley disse... A foto da esposa. É... É exatamente isso, gente. E a Clarice disse... Cidade das Flores. Acho que ela... Ah, Cidade das Flores. Ah, legal. Muito bom, Clarice. Então, a Marley disse que perguntou porque ela achou comprido. Ah, é bem comprido mesmo, Marley. Isso aqui é bem comprido. Isso aqui é uns panos de copa que eu tinha antigos, que são bem compridos. Mas tem uns que não são tão... Mas, assim, o que eu acho mais... O que eu acho mais importante no pano de copa é mais, assim, a largura dele, do que o comprimento. Assim, comprimento até uns... Uns 75, 80, para mim já está bom. Mas a largura... É importante que seja no mínimo uns 43 mesmo. E Maria, na odisseia, disse... Boa noite. Para você, professor. Ela disse que é do Rio de Janeiro. Eita, amor. Eu estava pintando e nem estava aparecendo na câmera. Pessoal, desculpem. Vacelei aqui. Perdão. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Me perdoe. Como é que pode? Agora, mais um pouquinho para lá, não? Para cima. Pronto. Eu estava pintando aqui, pessoal. Estava aqui, ó. E eu falando, pintando. Como é que pode, Marcos? Vamos lá. Então, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Para ficar melhor. Senão, vai... Como é que pode, né? A Marley disse que achou grande esse pão. Desse jeito, você vai levar prejuízo. E Dori... Olá, olá, Dori. Boa noite. Aí a Clarice disse... Marcos, hoje vou ser bem alegre. Estou alegre. Uhul! Eita. Elenita disse que... Olá, boa noite. Está assistindo em Fortaleza. Fortaleza? Será? Muito bem. Olha aí. Fortalezense. Um abraço aí para os... Fortalezense. Vamos pintando aqui o nosso falso... Barrado. O nosso barrado é bom demais. A Dori disse... Que lindo. E Luciano Rodrigues disse... Boa noite. Sou de Conceição do Araguaia. Acho que é isso. Conceição do Araguaia. Onde é Conceição do Araguaia? Perdão. Porque o Brasil é muito grande. Dimensões continentais. Mas eu já ouvi falar de Conceição do Araguaia. E a Marley disse que o que ela conta é de 50 por 70. 50 por 70. É. Um bom... Um bom tamanho. E Camila disse aqui. Muito lindo, professor Marcos. Obrigado, Camila. Um abraço. Rita. Boa noite. Um abraço para a mamãe também. Jânio Gomes, boa noite. Pessoal, vou colocar aqui... Pessoal, aqui tem duas cores, tá? Aqui eu coloquei, ó... Vim com a cor rosa escura aqui, tá? E depois eu adicionei aqui a tinta rosa bebê, tá? E procurei mesclar entre uma cor e outra. Tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o diluente. Diluente não. Eu coloco o areador. Só um segundo, pessoal. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de álcool. É... Magali Matos. Que pena que agora é que estou chegando para assistir. Boa noite. Não se preocupe não, Magali. Ah, Magali. Magali Matos. Ah, Magali, nome famoso. Opa, quase me gasguei. Não se preocupe não, Magali. A gente começou quase agora. Na I.V.V.T. Boa noite, assistindo de Bahia. Vamos colocar aqui, pessoal, a cor incoloura... O produto incolourclareador, tá? Colocar aqui o incolourclareador. A Magali gosta, a Magali rindo, tá dizendo? A Magali é rindo. É com o Sandrinha aí do lado dele, aí tá rindo. Pessoal, que a Sandrinha hoje fez uma panela de macaxeira boa, sabe? A macaxeira ficou no ponto. Fez umas comidas hoje, aí por isso que eu tô assim. Aipim, pessoal. Pra quem não conhece, eu pôr outro nome. Rita. Boa noite, Sandra e Maria. O resto, eu tô rindo. Mais óbvia, Rita. Maria José Cavalho. Também sou de Fortaleza. Boa noite, Maria José. Um abraço para os fortalezenses. E a Geane Gomes disse que ela viu lá no Telegram e veio correndo para assistir. Ela é de Praia Grande, São Paulo. Ah, Praia Grande, em Costa da Santos. Tá certo. O Santos. Muito bem. Sim, a Luciana Rodrigues falou que Conceição do Araguaia e Pará. Ah, Pará. Legal. Tenho vontade de conhecer o Pará. Tenho um amigo meu que mora em Santarém, no Pará. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor rosa escuro. Vamos olhar aqui pra ver se eu não tá fora do esquadro. E vamos colocar a rosa escura aqui e vamos escurecendo aqui. Quando a gente escurece, fica tudo escuro. Ah, é por isso que a gente tá escurecendo. Vamos colocar aqui a cor rosa escura. Camila, tá dizendo que... Muito obrigada, professor. Minha mãe te mandou outro beijo. Para você e Santo. Obrigada, Camila. Manda outro pra ela também. Legal. Que bom. Vamos colocar aqui o... A cor rosa escura aqui nessa região. E aqui eu vou fazer isso aqui, pessoal. Pronto. Então, o que eu tô fazendo desse lado é só fazer desse outro, tá? A Ana Maria tá dizendo boa noite. Ela é de Fortaleza, ama pintar. E o sonho dela é tornar uma profissional. Vai sim se tornar. Ah, muito bem, Ana Maria. E aqui tem minha chará também, ó. Sandra, só que é Sandra Marinho. Boa noite, Sandra. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Agora vamos pegar aqui a tinta rosa bebê. Então vamos bebezando aqui. Essa é a parte que mais pega a tinta. Falso barrado é uma das pinturas que mais gasta. Só aqui vai mais ou menos uns sete reais de tinta. A Luciana Rodrigues disse que ela é apaixonada por pintura, mas a mão dela é muito pesada. Então, são duas, Luciana Rodrigues, porque a minha mão é muito pesada. Acho que... Não sei se você já viu pintando, né? A minha mão não é leve, não, né? É pesada. Mas eu tento. Eu ia ver se conseguiu alguma coisa. Mas você também vai conseguir. A Andrinha nunca mais pintou, não foi, Sandrinha? É, eu vou pintar depois. Vê se ele deixa, né? Porque quando eu começo a pintar, ele começa a querer tomar o lugar. Aí não quer deixar eu pintar. Pessoal, um desafio. Vocês gostariam que a Sandrinha pintasse o quê? Gente, olha, vocês... Vocês colam a coisa leve. Não colam a coisa pesada. Não tem que fazer. Assim, não é uma coisa bem simples, tá? Vamos lá pintar um crisântimo. Nilza, Sampaio, boa noite. Crisântimo é meio complicado. Boa noite. A Ivone, ela é de Itapema. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Deixa eu ver. Itapema. Santa Catarina. Gosto muito do seu trabalho. Ela tá dizendo... Obrigado! Mão dela? Ivone Costuras. Olá, Nilza Sampaio. Olá. Maria da Glória. Cruz Souza. Olá, Maria da Glória. Tudo bom? Gostaria que você fosse identificando os pincéis que você tá usando. Então, vamos lá. Maria da Glória, esse pincel aqui é o pincel número 10, tá? Eita, olha... 456 referência da marca Condor. A Luciana disse que já viu o senhor pintando. Aí ela disse que queria que eu pudesse uma maçã. A Sandra Marinho não tá dizendo pra mim pintar uma rosa. Deixa eu ver mais. Eita, Geane. A Geane Gomes disse que pintar uma cesta com legumes. Pronto. Gente, vocês me amam. Tá frita, Sandra. Geane, vocês... Mas, sinceramente, vocês me amam. Vem me ajudar, vocês estão querendo piorar a minha situação, né? Pintar uma cesta com... Corra não, Sandra. Você já quer correr. É pintar a cesta com legumes. Eita, a Marinho Lopes tá dizendo... Verdade. Ele tava triste. Descobri. Quando ele estiver triste, porque... Perguntar se ele já juntou. É, é verdade. Pessoal, vocês... Como é que vocês perceberam, pessoal? Vocês são fogo. Acho que ele tanto me veio aqui pintar. Olha, aí a Ana Maria disse... Uma rosa cheia de pétalas. Minha gente... Vocês são minha amiga ou não são? Vocês vão me ajudar ou não vão? A Helena Conceição disse... Boa noite. Que lindo. Eu amo assistir suas aulas. Vocês alegam a nossa noite. Obrigada. Ah, que bom. Essa live... O objetivo dela é mais assim... Uma live mais leve mesmo. Pra gente conversar um pouquinho. Pessoal, vamos pegar aqui a tinta... Rosa escuro. Vou colocar aqui. Pessoal, esse pincel... Pincel número 10, tá? Referência 456. Eu esfumo desse lado. Eu esfumo do outro. Tá? Olha, a Jeane tá dizendo... Vai lá pra animar a gente. Olha pra Jeane. Pra mim pintar uma cesta com... Várias coisas pra animar ela. Pronto. Você vai pintar a cesta agora. E eu nem vou ajudar. Você tá frita. Eita, Patrícia. Pinho disse que... Boa noite. Ela disse que estava ausente por causa do Covid. Mas você está melhor, né, Patrícia? Espero que esteja melhor, tá? Boa noite. É, velho. Esse negócio de Covid é terrível. Então, vamos lá. Vamos pegar a tinta. Armando Braga. Boa noite. Maria Selma. Boa noite. Fátima Luzes. Boa noite. E Itaiatuba, São Paulo. Não sei como foi que eu consegui falar esse nome, gente. Sim, A, E, B, Promotora. Minhas lives ficam aí no YouTube mesmo, tá? Essas lives, assim, públicas, eu deixo aí. O pessoal vê. E Giselda tá dizendo que Maria Glória é a cunhada dela, né? Olha aí. Temos dois familiares aqui na nossa live. Temos a Maria Glória e temos a Giselda. Giselda. A Maria Glória é cunhada da Giselda. Ó, tá vendo? As duas aqui na live. Um abraço aí pra Giselda e pra Maria Glória. Pessoal, essa cor que eu tô usando aqui é a cor... Como é o nome dessa cor, Sandrine? Não sei se é o nome dessa cor. Ah, olha. Ele não sabe, Maria Glória. Não, pessoal, tô brincando. Essa é a cor púrpura. Eu tava brincando com ela. Pra ver a reação dela. Essa é a cor púrpura, tá? Sandrinha olhou pra mim. Essa é a cor púrpura, tô colocando. Peguei ela, pessoal. Trolei ela, como diz, né? No popular. Olha, a Giane disse que é pra mim pintar, mas ele tem que me ajudar, né, Giane? Tá certo. Ele vai me ajudar, sim, na hora que eu for pintar. Sandrinha, você vai fazer um pudim? Aquele pudim gostoso que você faz? Pudim de pão. Pessoal, ela faz um pudim de pão, que é coisa de louco. Vamos pegar aqui a cor... Como é o nome dessa cor mesmo? Ah, a púrpura. A cor púrpura. Olha, é falar de comida que ele já fica nervoso. E olha que ele já jantou. Imagina ter esse jantado, né? A cor púrpura. Vamos purpurando aqui. Pronto. Eu vou dar uma esfumada aqui. Pessoal, se esse daqui... Como eu posso dizer assim? Jogasse rápido, né? Dá pra gente fazer mais coisas aqui. Colocar a cor púrpura. Pronto. Agora vou pegar a cor branca. Deixa eu ligar o pincel aqui. Pegar a cor branca, tá? Um barradozinho aqui. Barrado é tudo de bom. A Fátima tá perguntando... A tua prima dizendo... Boa noite. Esse risco está disponível? Tá sim. No meu blog, todas as cores da arte. Pessoal, eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. No meu blog, todas as cores da arte, tá? Eu sempre tenho pessoas que... Tá descobrindo o meu canal. A gente sempre tem que estar... Falando aí pras pessoas, tá? Vamos lá. Mostrar aqui meu blog. É o blog Todas as Cores da Arte. Tá bom, pessoal? Só um segundinho, rapidinho aqui. Então, esse aqui é o meu blog. Tá? Esse risco eu deixei aqui no blog, tá, pessoal? Ó. Olha ele aqui. Esse é o risco. Tá bom? Aí, aqui, vocês, ó. Clica no risco. Vou clicar. Olha o risco aqui. Aí, vocês clica no... Vocês pressionam com o botão. Vocês pressionam o dedo, né? Nesse desenho, se você tiver no celular. E daí, você clica em... Fazer download ou baixar. Aqui no computador, vocês clicam no botão direito do mouse e cliquem em guardar imagem. Entendeu? E aí, vocês vão, ó. Dando uma olhada aqui no blog. No final, tem o nome. Postagem mais antiga. Vocês cliquem em postagem mais antiga. Deixa eu fechar aqui esse comercial. Pronto. E quando vocês cliquem em fechar, postagem mais antiga, aí vem mostrar mais... Vem mostrando mais riscos. Entendeu? Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Só foi só pra vocês verem aí. Logo em todas as cores da arte. Dalva Cavalho, boa noite. Dalva, tudo bom, Dalva? Como estão as coisas? Eita, Clarice. Manda a receita de pudim de pão pra nós. É a partir do tempo que eu não faço essa receita. Vamos colocar aqui um pouquinho de branco. Pessoal, eu pedi a ela que fizesse essa receita. Ela só fez uma vez, pessoal, essa receita. Mas ela vai fazer outra, né, Sãzinha? Sério? Eu não gostei, mas ela gostou. Não gostei não dessa receita do pudim de pão, mas ela gostou. Já faz um tempinho que eu não fiz. Aí vamos colocar branco aqui. Mas ficou bom, pessoal. Ficou aquele pudim molhadinho. Entendeu? Gostei que só. Poxa, eu e a minha cunhada, Suzana, acabamos com o pudim de pão à noite. Coloca um pouquinho de branco aqui, outra aqui. Ana Maria, basta. Aqui está chovendo muito. E aqui, nesses dias, está quente, viu? Aqui está um pouquinho quente. Fátima Souza, obrigado. Deus te abençoe. Vamos colocar um pouquinho de branco aqui. E outro pouquinho de branco aqui. Pronto. E agora a gente vai para a parte amarela, tá? Vocês viram aí que foi rapidinho. Daqui a pouco a gente está terminando a live. Vamos pegar aqui a tinta em color clareador. Tá bom? Dalva Carvalho. Altima Souza, Magali Matos, Matos. Ela disse que é uma delícia o pudim de pão. Ela gostou também a Magali do pudim de pão. É, tem gente que gosta, né? Verdade. Quem gosta de pizza aí, pessoal? Pizza é um dos meus lanches favoritos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o incolor clareador e vou colocando o incolor clareador aqui. Maria Ângela, acho que é Maria Ângela. Deixa eu encher. É, Maria Ângela Souza. Lindo barrado. Boa noite, Maria Ângela. Ângela. Olha, a Magali disse que ela sempre faz o pudim de pão. Magali, como é que faz o pudim de pão aí, Magali? É, Magali. Então, passa aí a receita do seu jeito. Passa aí. Rapidinho. Pode ser que a minha receita que eu fiz, eu não gostei, né? Mas pode ser que a que você faz aí, eu possa gostar mais. Então, pessoal, eu estou aplicando aqui o incolor clareador, tá? Pode ser sem ele também, porque ele me ajuda a esfumar melhor, tá? Tá? Então, vamos encoloando, encoloando, acabei de inventar uma palavra. Vamos colocando aqui o incolor clareador nessa região. Pronto, já está tudo encoloado. Tudo com o incolor clareador. A Magali Leusa disse que... Ela riu e disse que em Minas, nós chamamos de mandioca. Acho que ela que dizia uma peixeira, né? Sim, sim, é verdade. Que é o chamado de aipi também, né? É. Aí... A Magali Leite, Paulina, disse boa noite, está ficando lindo. Olha aí, a Magali vai mandar pelo zap, tá vendo? Muito bem, Magali Leusa, obrigada. É... Aí quando for na próxima live, a CNN vai mostrar o pedaço... O pedaço da... Do pudim de pão. Estou brincando, pessoal. É... A Ana Maria Vaz, seu beijo. Obrigada pela aula. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Vou colocar aqui, pessoal, a cor... A cor e ouro, tá? Isso aqui é a cor ao criouro. Que eu vou colocando aqui nessa região. Pessoal, estou colocando a cor ao criouro. O pincel chato número 10, da marca Condor. Referência 456, tá bom? Pronto. Enquanto eu vou colocando aqui o ao criouro. A Sandrinha vai conversando com vocês. A Gisele está dizendo que está linda. Obrigada, Gisele. Pincel chato número 10, referência 456. Então, gente, esse pincel aí é o chato número 10. É, não é o legal, não. E eu acho que a maioria das vezes, eu acho que ele usa esse chato número 10. É igual chato, né? Acho que é por isso que naquele dia eu estava meio desanimado. O pincel é chato. Ai, Gisele, eu disse... Vou fazer esse risco. Muito bem, Gisele. Faça mesmo. Depois mostra pra gente. Eita. Essas mulheres são animadas. Neuza Sanol falou. Boa noite, professor Marcos. Neuza, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos, sim. Obrigada. Isso está maravilhoso. Parabéns. Então, pessoal, eu coloquei aí o ocre ouro. Depois do ocre ouro, a gente vai colocar uma outra... Essa outra cor. É uma cor que a gente vai colocar aqui. Se chama amarelo ou limão, tá? Vou colocar logo encostado aqui o ocre ouro. Vai esfumar. Isso, isso vai aprender. Você ainda está aprendendo? Não, não, não. Estou aprendendo já as dicas. A Vilma Alves disse que... Vilma Alves, tudo bom, Vilma? Ela perdeu quase toda a live porque... Não, Vilma... Não, essa é Vilma. Vilma Alves ali, ó. Ah, entendi. Aí eu pensei que era a outra, a Vilma. Ela disse que perdeu quase toda a live porque a internet dela caiu. Eita, essas internets só vivem caindo, é verdade. De vez em quando aqui dá umas quedas também. E a Mônica disse... Boa noite, que linda. Ela está gostando. Ah, Mônica. O nome é famoso também. Temos uma Magali assistindo. E temos uma Mônica. Está vendo só? Olá, Mônica. Tudo bom? Olha, Leida. Leida Carvalho. Boa noite, Leida. Olá, Leida. Boa noite. Ela chegou atrasada, mas chegou. É isso aí, Leida. O importante é chegar. Ela disse que... Deixa eu ver aqui, a Leida disse. Está linda. Ela gostou também do barrado. Obrigado. O barrado é tudo de bom. O barrado é uma coisa assim que... Dá uma enriquecida, sabe? Na sua pintura. E a Marilei... Brito disse que... Boa noite. Eu não consigo fazer esse barrado. Por que será? Me ajude. Muito bem. A ajuda que eu dou é você começar com os babados mais simplesinho. E fazer aos pouquinhos cada parte dele. Entendeu? Sem se importar com o tempo. Às vezes a gente quer fazer uma pintura mais rápida, né? Mas aí a gente deixa aí... Fazer um pintura mais rápido. É quando a gente já tiver mais prática, né? Então, vamos colocando aqui a cor amarelo lima. Isadora disse que... Boa noite. Está lindo. Ela também gostou do barrado. Olá, Isadora. A Vilma Alves disse que está pintando os tachos com coco. Estou apanhando muito. Ah, entendi. Tacha com coco. Lá no nosso curso, né? Ah, legal. Eu gostei bastante daquela pintura do tacho com coco que eu fiz lá. Uma das que eu mais gostei. Aí a Jeane disse... Professor, a gente faz esse barrado no pano, pintando com outro risco? Não entendi. Acho que ela quer dizer assim, né? Fazendo com outra... Pode botar esse barrado, colocar esse barrado com outra pintura. Acho que é... Com outro risco? É. Eu acho que ela quer dizer que talvez se poderia utilizar essas cores em outro risco. Pode. É. Certeza. É arte, né? Arte é algo meio camaleão. Você vai adaptando, entendeu? Vai mudando cores. Enfim, arte é algo infinito. Nunca para. Maria, auxiliadora, disse boa noite. Você já chegou atrasada, mas chegou, né, Maria? Pessoal, essa cor aqui é a cor... É... É... Alcriouro, tá? Essa cor mais escura. Alcriouro, a mais clarinha, o amarelo, o limão. Tá bom? Estou esfumando aqui entre as cores. Agora eu vou pegar uma outra cor. Que é a cor... É... Caramelo. Tá? Eita, caramelo. Nunca mais eu comia aqueles bichinhos, né? Os caramelo. Alguém já comeu caramelo aí? Aqueles... Aqueles doces? Quando eu era criança, eu comia aos montes. É... A Leida Cavalho disse... Professor, os barrados não servirão risco no pano de prato. Olha, a Marileuza Lopes disse... Eu gostaria que ela pintasse uma caixa de uva. Vai ser legal para mim acompanhar com a... Olha isso, né? Pintar caixa de uva. Sandrinha, agora você vai pintar caixa de uva. Gente, não faça isso comigo. Coloca uma coisa mais fácil para eu pintar, né? Assim eu não vou conseguir desse jeito. Leda, para você fazer... Passar o falso barrado para o pano, você usa o carbono. Entendeu? Aí você consegue passar. Pessoal, eu... Coloquei aqui o... O aquarela silken colou o clareador para poder diluir aqui a tinta... Caramelo, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho de caramelo. Colocar um pouquinho aqui. Vamos carameleando. A Maria assinadora disse que está lindo. Obrigado, Maria auxiliadora. A Feliê Viana disse... Boa noite, professor. Boa noite. Deane Gomes disse... Como acabamento no pano que já pintei. Como acabamento no pano que já pintei. Acho que aí já pintei. Vamos esfumando aqui. Aí a Feliê Viana disse que só aprendiz, mas ainda chego nesse nível. Este professor é nosso amigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Que legal, pessoal. Gosta do meu trabalho. Eu fico feliz. Muito bom. A Fátima Lourdes disse que... Oi, boa noite. Sou de Idaiatuba, São Paulo. Ah, Idaiatuba, São Paulo. Muito legal. São Paulo, a terra dos artesanatos. Jandira, boa noite. Ela disse que está lendo o trabalho. Obrigado, Jandira. Pessoal, agora eu vou pegar uma cor aqui chamada de cerâmica. E vamos colocar a cor cerâmica aqui numa região. Colocar a cor cerâmica aqui, pessoal. Um pouquinho de cerâmica. Nessas dobras aqui, tá? A Sandra Marinho também disse que está lindo. Muito lindo. Está ficando muito lindo. Obrigado. E Cesária Cruz está dizendo... Boa noite. Como consigo o risco do barrado falso? Consegue lá no meu blog. Todas as cores da arte. Então, 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 então. Agora a gente vai pegar a cor branca. Antes disso, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Está meio... Agora vamos pegar aqui a cor branca. E vamos esbranquecer algumas regiões. A Patrícia Pinho disse que, graças a Deus, que ela está bem agora, que ela teve Covid, né? Ah, que bom. Que bom que está melhor. Que bom que você está bem. A Teliê Viana disse... Professor, você é uma inspiração para aprender a pintar. Tanta simpatia e explicação tão... Tão bem que, realmente, essa pincelada parece ser fácil. Ah, obrigada. Pessoal, essa é a cor branca que eu estou colocando aqui, viu? E obrigado aí pelo elogio, viu? Como é o nome dela, Sandrinha? A Teliê Viana. Obrigado, Teliê Viana. Um abraço. E Mimos da Tatal, acabei de chegar. Boa noite, boa noite. Olá, Mimos da Tatal. Vamos colocar aqui a cor branca. José Eleida disse que está lindo. Cedária Fluxa, meu obrigada. Uns pedaços de tinta aqui. Aí eu vou dar uma esfumada aqui. Deixa eu ver aqui. Marileu Lopes disse... Está ficando maravilhoso. Obrigado. É, a Clarice disse para mim pintar um coelho que está chegando no dia da paz. Ah, isso. Pintar um coelho. Gente, eu não sei pintar mal sem pintar uma rosa, mas ali no coelho. Ah, vamos lá. Então, vamos pintar aqui o... Colocar o branco. Aí, Cedária Cruz disse... Muito lindo o seu trabalho. Deus te abençoe sempre. Colocar branco aqui, aqui e aqui. A Telê Viana está perguntando quanto tempo o senhor pinta para ter essa técnica na pintura. É, eu já pinto... Eu pinto há bastante tempo, pessoal. Na verdade. O foco sempre foi pintar simples. Já há mais de 20 anos, na verdade. Não é, Sandrinha? Mais ou menos isso. Aham. A Mimo Estadual acabou de chegar. A Wilma Cavalcante disse... Boa noite. Wilma Cavalcante, boa noite. Boa noite. Prazer. Falei com a Wilma Cavalcante, minha aluna, hoje. Pelo zap zap. Miriam Pereira disse... Que lindo. Parabéns pela cultura. Agora, pessoal, vamos pegar aqui o azul. Vamos agora para o lacinho. Vamos pegar aqui o azul cobalto. O azul cobalto. E aí, vamos cobaltar aqui, tá? Vamos colocar o azul cobalto aqui. Estou aqui com o pincel chato número 2. Na marca Condor, tá? Provavelmente, eu uso mais esse pincel mesmo. Opa! Era para colocar o... Um colo clareador. Acabei não colocando, mas tudo bem. Não tem problema. Pintei muitos anos sem colo clareador. Porque eu não vou pintar essa parte aqui sem colo clareador. Não tem problema, não. A Ana Paula, né? Que é da TVE Viana. Ela disse... O que motivou o senhor a adquirir a técnica na pintura? Que motivou? Boa pergunta. Agora sempre pegou. Simplesmente assim, eu trabalhava para uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tinha um negócio de artesanato. E aí, eu precisava aperfeiçoar as técnicas. E à medida que eu fui aperfeiçoando, eu fui gostando cada vez mais da pintura, né? Mas antes, eu tive dicas de pintura com uma moça que tinha feito curso de pintura. Ela me ajudou bastante, né? E foi mais assim, um prazer de pintar mesmo, né? Porque pintar é muito bom, entendeu? Cada pincelada é como se você desse... Fizesse uma viagem no mundo do prazer da pintura, entendeu? Então, quando você faz uma pintura que você gosta, quando você vê as nuances de uma pintura, de uma cor e outra, né? Aquilo dá prazer, relaxa bastante. Então, tem mais assim a ver com o prazer, com o gostar mesmo da pintura, entendeu? Então, pintar é muito bom. O Ilma, convocante, beijo pra você também, Ilma. Vamos pegar aqui a cor azul celeste. Tinha usado anteriormente a cor azul cobalto, tá? Mas agora eu tô utilizando o azul celeste. A Maria, ela tá perguntando como faço pra conseguir o risco do barrado. No blog Todas as Cores da Arte, tá? Digita no Google, www.todasascoresdaarte.com Ah, o Ilma tá dizendo, boa noite, professor. Pode mandar em PDF esse risco? Pode. Então, vamos colocando aqui a cor azul celeste. Olha só, essa é a cor azul celeste. A Miriam tá dizendo que ela faz pintura em panos de prato e pintou toalhas de bebê para o choval da filha... Deixa eu ver... O choval da minha neta. Ah, legal. Mas tem o que me aperfeiçoar muito. A pintura é uma terapia e dá muito prazer mesmo. É verdade, pessoal. Pessoal, primeiro... Ó, uma dica aí pra vocês se aperfeiçoarem. A primeira coisa, você tem que reumar a pintura. E fazer por diversão, entendeu? Divirta-se com a pintura. Tenha na pintura... Como se fosse uma fonte de prazer. Como se fosse... Como se você estivesse se divertindo mesmo, né? Então, tenha na pintura como... Como algo que diverte você, que dá prazer. Depois disso, aí você procura se aperfeiçoar. Porque quando você tá fazendo algo que você tem prazer, que você gosta... O aperfeiçoamento, ele vem com o tempo. Claro, que exige trabalho, né? Não vamos aqui enganar, dizendo que... Ah, não. Você vai pintar e vai aprender. Não. Você aprende se você realmente se dedicar. Eu sempre digo isso, né? Se dedicar... E se esforçar bastante. Aí você vai aprendendo. Entendeu? Não é também assim, tipo... Ah, eu vou começar a pintar. Ah, eu fiz essa pintura e não gostei. Vou desistir. Não. Aí você não vai conseguir, né? Mas se você se esforçar... Né? Procurar encarar os erros como um degrauzinho do seu aperfeiçoamento... Aí você com certeza vai aprender. Certo? E outra coisa. Não fique assim... Se comparando com pessoas que já pintam há muitos anos, tá? Uma coisa que eu sempre usei pra me ajudar a aperfeiçoar minhas técnicas... Foi nunca me comparar com ninguém. Tá? Assim, é claro que a gente sempre tem alguns artistas que a gente se inspira... Mas... Não fique assim comparando com outras pessoas. Entendeu? Compare com você mesmo. Tente ser melhor do que você foi no dia anterior. Entendeu? Aí você vai conseguir aprender. Vai ficar mais animado. E com o tempo você vai ver sua técnica se desenvolver. Vou pegar agora um pouquinho, pessoal, da cor azul marinho, tá? Eu utilizei as cores anteriores, que foi azul cobalto e azul celeste. Agora essa é a cor azul marinho que eu tô colocando aqui nas dobras. Sandrinha, pode falar. O irmão disse que eu ia pintar, que eu pinto e bordo, ele começou a rir. E a mim, mostrou... Tatatau. Falou, professor, por que o senhor primeiro faz a sombra e depois a luz? Boa pergunta. Eu gosto de fazer primeiro a sombra. Às vezes eu faço primeiro a base. Mas eu gosto de fazer primeiro a sombra por quê? Porque se eu fizer a base e depois por cima da base eu colocar a sombra, às vezes a base vai enfraquecer um pouco a sombra, entendeu? E vai tirar o efeito do que eu quero conseguir. Porém, quando eu quero conseguir uma pintura mais suave, aí eu faço a base e depois eu coloco a sombra. Entendeu? Aí eu consigo uma pintura um pouquinho mais suave. Entendeu? Por isso. A Ana Paula, que é da Atelier Viana, ela falou... Professor, desculpa as perguntas. Mas quando eu gosto de uma live, gosto de saber mais sobre o artista, isso faz com... Não, pode perguntar. Sem problema nenhum. Aí disse, pois eu faço também por prazer e amo realmente aquilo que faço. Exatamente. Esse é o ingrediente principal. Principal. Aí ela falou que parabéns, professor, pois o senhor é muito simpático e realmente quero ter conhecimento através de suas aulas, que são magníficas. Obrigado, pessoal. Eu fico bastante feliz, né, Sandrinha? Aham. Porque, pessoal, só a minha esposa sabe aqui o quanto eu me esforço, entendeu? O canal no YouTube, pessoal, dá muito trabalho. Vocês não têm noção. A Mimos da Tatal, que tá assistindo, que tem um canal... Isaac, Isaac! Isaac Clemente, o cowboy! O cowboy de flores! E aí, Isaac, beleza? Então, pessoal, um canal no YouTube dá muito trabalho. Vocês não têm noção. A Mimos da Tatal, que é um canal que tem mais de 100 mil inscritos, que está aqui nos assistindo. Inclusive, se vocês quiserem conhecer o canal dela, fiquem à vontade, tá, pessoal? Com certeza ela sabe que não é fácil você se dedicar a um canal, pessoal. Não é fácil. Nada fácil. Entendeu? Você tem que trabalhar bastante. Envolve tempo. Envolve dinheiro. Entendeu? Envolve uma série de coisas. Internet, que você paga. Entendeu? No meu caso, câmera, que eu uso uma câmera Canyon. Então, realmente, é bem trabalhoso. Você tem que criar os riscos. Entendeu? E isso demanda tempo. E nem sempre você tá inspirado. Então, quando eu vejo assim vocês, o meu canal, fico bastante feliz. Entendeu? E o meu curso online, também, de pintura e tecido, que dá um trabalho enorme, gigantesco. Por exemplo, hoje eu passei a tarde todinha só aperfeiçoando algumas coisas do curso. Colocando alguns riscos lá, que eu tinha esquecido de colocar, que eu não tinha colocado. Então, dá muito trabalho. Então, quando vocês elogiam aí, a gente fica feliz. Deixa eu ver quem foi que comentou essa aqui. Vamos agora pegar a cor branca, pessoal. E vamos iluminar aqui essas regiões com a cor branca. A Eliana, tal, locante. Boa noite, meu tatatau disse, cada um tem seu jeito de pintar. E o Isaac disse, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Verdade. Com uma dúvida de professores igual vocês, fica facinho. Obrigado. É isso mesmo, meus tatatau. A gente, cada pintor, tem o seu jeito de pintar. É verdade. E a Ana Paula, da Ateliê Viano, disse, oi, Sandrinha, não sei o que você é uma simpatia. Obrigada, Ana Paula. Essa é a cor branca, pessoal. Estamos esbrancançando aqui. A Eliana acabou de falar que cada pessoa tem seu estilo. Verdade, pessoal. Cada um tem seu estilo. Minos, também, da Tatau, disse, muito obrigada a resposta. Eu nunca fiz aulas de pintura com ninguém. Costumo falar que aprendi com eles. Ah, muito bem. Então, vamos aqui colocando a tinta branca. e vamos brancando aqui. Sandrinha, eu estou na frente aí do pessoal. Está com o braço um pouco mais... Não, assim fica com o braço na frente. Assim? É, só fica do outro lado. Vamos para o outro lado da mesa. Mesa gigante. Três metros de comprimento e cinco de largura. Estou brincando. Essa é uma mesa bem pequena. A Ana Paula disse que, através de um artista, sempre tem uma inspiração. E acabei de ver que a Sandrinha é linda. É para a sua família linda. Parabéns. Obrigada, Ana Paula. Vamos colocar aqui a cor branca. E aí, pessoal, vamos colocar agora... Estamos já chegando no lacinho. Lacinho é o grande sinal, a cereja do bolo. Vamos colocar aqui um pouquinho de azul celeste. Ah, a Ilma disse... Nota-se, sua é a dedicação. Vocês, Sandra, são maravilhosos. Obrigada, Ilma. Obrigado, Ilma. Isaac disse... A Dayana disse que quer ver você, Sandra, pintando sozinha. Tudo bem, Dayana. Eu vou ver se eu faço no... Vai pintar uma cesta de uva. Não. Gente, vocês mandem aí. Coloca uma coisa mais simplesinha para me fazer. Pintar uma moto, Raul e D. Não, coloca uma coisa mais... Teve um aí que disse para me pintar uma maçã. Acho que é melhor pintar uma maçã. É mais fácil. Pintar sozinha, né? Ver se ele me deixa pintar só. Uma vez eu pintei uma moto, pessoal. Mas eu sei que vocês não... São pintando de moto, mas... Uma vez eu pintei uma moto. Deu um trabalho enorme. Quando chegou na parte do motor. Então, vamos lá. Vou... Espera aí. Balançou um pouquinho aqui. Pronto. Vê se ajeita aí. Já desbalançou? Pronto. Já desbalançou aqui. Não, ajeita assim. Espera lá mais um pouquinho. Não, saiu do lugar. Eu vou pintar o lacinho. Pronto. Agora é. Tá na laçada. Vamos agora pegar aqui, pessoal, a tinta... Tinta não. O incolor clareador. Vamos colocar o incolor clareador aqui. Ah, deixa eu ver aqui. A Eliana... Sandra Marinho. Viu, Alvo. Fernando e Castro Pereira. Ilma Cavalcante. Minha usa Tatal. A Eliana Cavalcante. Olha aí. Mas, gente, estão falando para pintar uva. Eita. Chuchu. Um carrinho... Deixa eu ver. Comecei a pintar, Sandrinha. Carrinhos com chuchu. Eita, minha Tatal. Vai, Sandrinha. Pintar carrinhos com chuchu. A Eliana disse que... Amo a live. Você fala aí da noite. Obrigada. A minha Tatal disse que... Amo a live de você. Fernanda disse oi. Oi, boa noite, Fernanda. E deixa eu ver aqui mais. Vilma. Ela falou para pintar uva. Fala sério. Não é mole, não. É verdade. Uva é mais complicado, né? A Sandra Marinho quer que eu pinti uva. Pronto, pessoal. Eu apliquei uma mão de... Um color clareador. Agora eu vou pegar aqui o... Azul cobalto. Lembrei. Pegar o azul cobalto. Vou colocar o azul cobalto aqui. Se eu estiver na frente, você fala, viu? Fala. Pronto. Esse aqui é o pincel. Chata número 10. Referência 456. Da marca Condor. Pronto. E aí eu vou... Isso aqui é facinho, pessoal. Isso aqui é uma... Um lacinho... Tranquilo de fazer. A Lenina disse que pintou... Que é do Espírito Santo. E ela pintou o barrado. Deixa eu ver. Ela tentou pintar. Nath, que... Esse barrado eu vou tentar pintar. Muito bem. Muito bem. O Ilma disse que... Como saber o limite do branco? Acho que às vezes exagere. Entendi. O branco, você tem que colocar só o suficiente. Entendeu? Se ele já brilhou ali naquele lugar... Então, já é o suficiente. E às vezes... Você não precisa colocar branco em todo lugar. Então, você pode dosar. Essa questão do branco. Colocando mais branco em um lugar... Menos branco em outro. E às vezes... Você pode utilizar outra cor no lugar do branco. Quem perguntou, Sandrinha? A Wilma foi? Foi. A Wilma. Wilma, no nosso curso de pintura e tecido, chamado Pintura e Tecido Simples, no módulo 1, eu falo sobre essa questão de sombra e luz. Tá bom? E no módulo de lives, lá no nosso curso, também falo sobre isso. Que é o módulo 12. Tá bom? Mas é isso. Você tem que simplesmente colocar menos branco em uma região, mais em outra e ter o seguinte critério. Você conseguiu dar um destaque, mesmo que pouco. Então, muitas vezes, aquele destaque que se fez com um pouquinho de branco, então já é o suficiente. Então, você não precisa colocar mais. Só mostrando assim pra ver, tá? Mas lá no módulo do nosso curso de pintura e tecido simples, meu curso online de pintura e tecido, eu falo muito sobre isso. É, a Ana Paula, a Televiana, ela disse que... Pessoal, boa noite a todos. Professor Sandrinha, estou saindo agora, satisfeita com a live. Ah, obrigado. Obrigado. E voltarei a assistir assim que tiver de novo. Ah, ótimo. Perfeito. Pessoal, essa live também a gente já está terminando aqui, tá? A gente já está no finzinho aqui. É, carimbando com chuchu, é? É, carimbando com chuchu. É, a minha música tatá falou, carimbando com chuchu, ela acha que foi isso que ela pintou, né? É, carimbando com chuchu. Eu não entendi direito, pra ser sincero. Carimbando é alguma coisa relacionada a carimbo? Ou é um legume que a gente não conhece chamado carimbo? Então vamos lá, vamos colocar aqui um pouquinho de azul celeste. E o Isaac disse, mas não é só uma uva, não, viu, Sandrinha? É pra pintar um cacho. Mas, menina, até você. Boa, Isaac. Você devia me ajudar, tá piorando a minha situação. Eu pensei que você fosse meu amigo. Então, vamos lá, vamos colocando aqui a cor. A Clé de Santos falou, parabéns pelo belo trabalho. Azul celeste, tá? Azul celeste aqui. Pessoal, o legal seria eu fazer aqui uma transparência aqui, sabe? Como se fosse um outro barrado transparente. Seria legal. E colocar também um... É, uma aplicação com extensio. Mas, geralmente, eu gosto de fazer isso quando enxuga, né? Aí, a Ilma disse, ok, obrigado, professor. Vou dar uma olhada. O branco, realmente, eu acho difícil. Verdade, Ilma. Você tem que variar a luz, entendeu? Lá, nesse módulo, eu falo sobre a variação da luz. Você colocar mais luz em um lugar, menos luz em outro. Entendeu? É muito legal essa aula. Acho que você vai gostar. Entendeu? E também, essa é uma questão, assim, de prática. Com o tempo, você vai vendo que, realmente, às vezes, você colocou luz demais. Entendeu? Por exemplo, vou dar aqui uma dica. Você vai colocar branco aqui. Você coloca só um pouquinho de branco aqui. Limpa o pincel. E, com aquele pouquinho de branco que você colocou, você vai arrastando ele. E, às vezes, não precisa arrastar em toda a região. Só em uma pequena região. Então, ali já deu destaque suficiente. A Minos da Tatal disse, fiz um ramos de flores, cortei o chuchu e fiz o carimbo. Foi isso que ela disse. Hum, entendi. Ou, Minos da Tatal, eu não entendi essa expressão carimbo. Você se refere exatamente ao quê? Para poder a gente entender. Pelo menos eu. Aí, vamos colocar aqui o azul celeste, novamente. A Wilma falou, quando posso passar uma tarde inteira explorando os módulos do curso? Quando você pode? A hora que você quiser, porque o curso, ele, as aulas são gravadas, né? Então, está disponível para a hora que você quiser, quando você quiser. Entendeu? Fica à vontade. Olha, para a Dayana. A Dayana disse que é um pano de prato com dois corações unidos, desenhado e pintado pela Sandra. Pronto. Vamos pintar. Pessoal, aqui é pano de prato com coração. Coração da Dayane. Carrinho com chuchu. Já falou de uva. Já falou de maçã. Pelo jeito, a Sandra vai ter que passar um mês aqui pintando esse negócio aí. Só assim, é bom que eu tiro férias. Estou muito cansado de pintar. Gente, facilita aí para mim. Coloca uma coisa mais simplesinha, né? Que eu tenho pouco tempo, viu? Não coloco mais difícil para me fazer, não. Pessoal, eu vou pegar aqui a tinta azul. Azul marinho. Colocar um pouquinho de azul marinho aqui, só para dar uma escuridão aqui. Pronto. Gente, no dia que eu for pintar sozinha, aí eu vou ter que amarrar o Marco. Senão, ele não deixa não pintar. Ele vai querer fazer como ele faz. Não, se você fizer um pudim de pão, até lá. Olha o cara aí. Interesseiro. Tem que deixar o bucho dele bem cheio para ele deixar pintar sozinho. Então, vamos lá. Vamos agora colocar o branco. Olha só, pessoal. A gente pode colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Pincel menor. Um dos segredos é utilizar pincel menor. Tira o excesso. E aí, com o branco que já está aqui, a gente... Poxa ele um pouquinho para cá. Sempre tirando o excesso. E aí, ó. Entendeu? Deu uma claridade um pouquinho ali. Um pouquinho de branco aqui. Outra dica. Colocar branco só de um lado, às vezes. Tá? Sem precisar colocar branco nos dois lados. Tá vendo? E aí, você vai variando o branco dessa forma, entendeu? Ó, a Clédia falou assim. Corte um chuchu ao meio e vai usando no lugar do pincel. Aí, ela colocou ali. Carimbando. Corte um chuchu ao meio. Carimbando. Ah, entendi. Carimbar, acho que quer dizer pincelar. Deve ser isso. Então, vamos lá. Então, vamos colocando... Corro branca. Corro branca. Corte um chuchu. Vendo e aprendendo. Ah, eu não disse pudim de pão. Acho que ela quer dizer que eu tenho que encher seu bucho de pudim de pão. Para ele ficar quieto, né? E me deixar pintar. É, Wim. Acho que vou fazer isso. Agora, pessoal. Vamos pegar um pouquinho de amarelo limão e vou pôr aqui. Tá? Ó, deixa eu enxugar um pouco essa região. Pronto! Tá aí o nosso barrado, nosso barrado simplesinho. Vou aqui dar um zoom, tá? Na verdade, coisa aqui, o negócio da câmera. Tá aqui, pessoal, nosso barrado simplesinho, tá? Nada demais. Apenas pra gente pintar um pouquinho aqui juntos. Que é a pintura que acompanha o barrado. Olha como o barrado dá uma... Dá uma valorizada na pintura aqui. A gente poderia colocar o estêncil, bater o estêncil aqui. Poderíamos fazer uma transparência também. Mas aí, isso exigiria que essa parte da pintura ficasse molhada. A menos que vocês quisessem que eu fizesse uma outra live pra fazer isso no próximo domingo, né? A gente poderia fazer. Bater um estêncil, colocar uma transparência, enfim. Tá? Então é isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Cacho de uvas com cineróia. Boa dica. Deixa eu ver aqui. Obrigado, pessoal. Por vocês estarem aqui. Na nossa live. Viu? E minha esposa estamos aqui. Com vocês. Se inscreva aí no canal. Clica no sininho pra receber atualizações. Clica em gostei. Tá bom? E visite o meu blog, Todas as Cores da Arte. Tá bom? Vou deixar aqui o link do meu blog, pra vocês conhecerem o meu blog, Todas as Cores da Arte. Tá bom? Então vou deixar aqui. Tô deixando aqui agora. Ó. Tô deixando aqui agora. Vou pegar o link aqui. Ó. Tô deixando o link. Aqui, ó. O link do meu blog, Todas as Cores da Arte. Opa! Deixei o link do meu blog. Olha aí o link do meu blog, Todas as Cores da Arte. Você clicando, você entra lá no meu blog. Pra conhecer meu blog. O risco desse falso barrado tá lá no blog. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Tá bom? Ó, o Isaac disse que o negócio do chuchu aqui é usar o chuchu no lugar do pincel. Obrigado, pessoal. Um grande prazer. Um abraço a todos. Até a próxima live, tá? Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho. Agora a minha esposa vai dar um alô aí pra gente terminar. Gente, boa noite pra todos vocês, tá? Obrigado por ter paciência aí com a gente até esse tempo. Vou tentar tentar alguma coisa na próxima vez, tá bom? Abraço. Tchau. 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 Tchau.